1, 2, 1. Prefeito Assis Raup, depois de uma festa bonita na organização que teve aqui no município de Coliniza para comemorar esses 15 anos, infelizmente aí, na noite dessa terça-feira, um fato como esse aí, um atentado é um bem público, e como a prefeitura, a administração municipal, está tratando aí desse assunto. Oi, Rony e ouvintes da nossa TV locais, todas as TVs e rádio local. Para nós é um momento de alegria, ao mesmo tempo, fazer uma festa tão bonita, com tanta dedicação de todos os funcionários da prefeitura, secretários, os próprios alunos, diretores, professores, os próprios pais e mães de alunos que contribuíram para fazer uma festa muito bonita, como vocês mesmos participaram e viram esse evento de ontem. Eu passei aqui por volta, já das 9h30 da noite, vim da linha, onde fui participar lá, fui visitar um funeral que tinha na linha 12, e cheguei aqui, estava tudo tranquilo, tinha chovido, o povo não pôde comparecer, até preocupado com a chuva. Mas estava bastante tranquilo à noite, bastante as pessoas, as famílias, as crianças aqui. Por volta das 11h, fui embora, às 10h30, fui embora, quando foi 2h da manhã, recebi a ligação desse vândalo que aconteceu aqui. É um absurdo a gente ver isso acontecer no nosso município, porque não merece uma coisa dessa. A gente não sabe o motivo que aconteceu esse acidente, dessas pessoas brigando aqui. E fico triste, porque descontar em cima de um bem público que está aqui, justamente para salvar as pessoas, atender as pessoas. É claro que naquele momento o Mico Mônico não estava atendendo, até porque a festa já tinha sido encerrada, já tinha acabado, já tinha poucas pessoas que estavam em volta da rua aqui. Os enfermeiros, funcionários da Secretaria de Saúde já tinham sido retirados. E me parece, eu não conheço a história direito, sobre uma pessoa que foi agredida, foi ferida, foi saqueada, tentaram aqui bater no ônibus para ver se tinha alguém para poder atender ali. Esse serviço do Mico Mônico é um serviço só de detenimento, né, a paciente, pessoas que possam ter necessidade. Não era um atendimento para uma pessoa que está saqueada, está tirada. Isso é para o hospital. E o que me revolta é por ser tão perto do hospital, Vani, que te daria para levar a pessoa no colo ou a pé. Como levaram? E aí eu pergunto por que botar fogo num bem público, numa máquina que estava ali, inclusive, para ajudar a salvar a vida, para atender as pessoas. Inclusive, esse ônibus, a gente tinha até já declarado que ia fazer aí um PSF ambulante agora com esses médicos aqui para atender, da assistência básica para atender nas linhas corais do nosso ponto aí. Fico triste de ver isso que está acontecendo. Lamento que está acontecendo isso. Eu sei, depois de um trabalho que nós fizemos muito importante para recuperar nossos veículos, nossas máquinas, botar aqui a disposição da população para ver o que já conseguimos melhorar no nosso município. E acontecer isso. Eu lamento isso. Espero que as autoridades policiais e judiciais possam esclarecer melhor isso para a população. A Prefeitura continuará trabalhando de cabeça erguida. A nossa administração sempre costuma falar que não é aquele que sempre bate que ganha a luta, mas sim aquele que se mantém em pé. E é isso que nós vamos fazer. Com a cabeça erguida, buscar mostrar para a população que nós estamos aqui para trabalhar para o povo, para trabalhar para a população, independente de cores partidárias, independente de cores religiosas, que é o nosso objetivo fazer o melhor. É isso que estamos fazendo aqui nesse pouco mais de 11 meses. Olha, é um veículo que há muito tempo não estava em atividade. Um veículo que veio para fazer esses atendimentos na área rural, no nosso município, até por falta de condições mesmo na Prefeitura, falta de condições de médicos, não se vinha fazendo isso. E nós agora viemos fazendo, como nós estamos aqui toda semana anunciando e falando, chegando os médicos agora, preparando para o ônibus para a gente fazer esse atendimento. O valor é irreparável. O valor é irreparável. Um ônibus desse custa, a média, eu acredito, uma faixa de 160 mil, 150 mil, mas não é nem o valor. O valor desse é muito maior, porque é o trabalho que se tem para conquistar, o trabalho que se tem para colocar isso em prática, para apresentar para a população. Então esse é o valor maior, que não tem custo, não tem cifra, né, Olhei? Esse é o único veículo, prefeito, dessa forma de atendimento que o município de Coluniza dispunha? Esse era o único, o micro-ônibus, acho que o primeiro que chegou, né, um ônibus que estava aí com praticamente 4.500 quilômetros novo, né, de uso, e agora a gente vai ter que buscar novamente a RQ, através do Governo do Estado e do Governo Federal, para implantar essa vontade que nós queremos implantar na administração para atender o povo que precisa. A gente sabe que essas coisas que aconteceram não têm o apoio da maioria das pessoas. A gente sabe que foi um grupo menor que muitas das vezes não tem consciência do que fizeram. Tem consciência do que fizeram aqui para a população, né, que não prejudicou a administração, prejudica a própria população. Talvez lá na frente até essa pessoa que causou esse acidente, causou esse incêndio, possa vir precisar de um veículo desse no atendimento de saúde, da Secretaria de Saúde do nosso município, e não vai ter. Então, o mundo dá muitas voltas. E a gente tem que estar preparado e consciente para que essas coisas não venham a acontecer. A gente veja, né, aí, agora há pouco tempo, esses acontecimentos de vandos que aconteceu no Brasil afora, e fico triste de ver acontecer isso aqui no nosso município. Mas nós vamos estar trabalhando, Valdir, para que isso não aconteça, que isso não serve de exemplo para aqueles que estão aí, que muitas das vezes aproveitam uma oportunidade dessa de fazer o mal, não para mim, não para o prefeito, mas para talvez descontar em cima de uma raiva, em cima de uma mágoa, e isso aí acaba atrapalhando toda a nossa população, nosso município. Prefeito, esse ônibus estaria funcionando o micro-ônibus durante o evento? Ele esteve funcionando todo o tempo durante o evento, tanto de manhã cedo, com os médicos, com os enfermeiros, e também à noite, num período até que estava tendo o evento aqui no palco. Assim que foi declarado o encerramento do palco, aí os funcionários também fecharam o ônibus e foram para casa. Nós pedimos, João Ney, para que essas máquinas que ficassem aqui, os veículos ficassem aqui, para mostrar para a população de Coluniza aquilo que recuperamos, aquilo que conseguimos, nesse pouco mais de 11 meses. Deixamos que não foi por maldade, não foi para, vamos dizer assim, se aparecer, mas sim para mostrar para a população que nós estamos fazendo um trabalho para melhorar, para que a população possa ver que agora a prefeitura estava encaminhando para um parque de máquinas já preparado, para o início do ano nós começarmos a fazer um bom trabalho. E aí vem as pessoas fazer essa grande loucura, prejudicando o nosso município e a nossa população. Prefeito, a conversa com populares e terceiros disseram que se não fosse a manifestação de populares, essas máquinas ali, os ônibus que estavam ali expostos, seriam alvos também. E aí a nossa pergunta, a Polícia Militar. Olha, eu falei com o capitão, falei com os policiais, atenderam a minha ligação, pedi, falei com o delegado, acompanharam. O nosso município é um município grande, tem poucas viaturas, poucos efetivos policiais. E num momento como esse, existem várias chamadas, todo mundo começa a ligar, eu recebi a ligação até 4 horas da manhã. Eu acredito que a Polícia Militar, ela fez o trabalho dela dentro daquilo que ela pode fazer. A gente sabe que o município não tem condições, o efetivo, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, não tem condições de estar atendendo. Mas eu não posso aqui julgar esses detalhes. Eu sei que alguns populares tentaram ajudar, a socorrer, a não deixar botar fogo, como foi o caso de funcionários da Prefeitura, secretários, é importante até mesmo correndo risco, correndo risco desses vândalos que estavam irados, muitas vezes irados, a gente não sabe muitas vezes como se encontrava a sua situação física e mental, muitas vezes aí já tarde da noite, alcoolizado e talvez até usando outras drogas. Isso é muito perigoso, mas eu agradeço àqueles que entraram a ajudar a salvar o bem público do nosso município. Que se eu estivesse aqui também, estaria da mesma forma também, me colocando à disposição para ajudar a defender o patrimônio público do nosso município. Prefeito, para encerrar, e como continuar, ainda tem alguma festividade ainda do aniversário do município, uma festa bonita começou, bem dito, aqui no início dessa coletiva, que cabeça agora para continuar esse evento? Olha, eu sou da paz, eu estou aqui e às vezes tem pessoas que ainda não entenderam isso. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo, vestimos essa camisa, pedimos a Deus, pedimos ao povo para trabalhar, para se colocar à disposição do povo. Nós vamos ter uma reunião com os secretários, com as pessoas que estavam envolvidas nesse evento, e vamos avaliar e vamos falar. É difícil de falar agora nesse momento, eu não vim aqui ontem à noite, depois que aconteceu isso justamente para não correr o risco. Eu já tive algumas ligações pedindo que eu não viesse, para que não acontecesse como foi o caso que aconteceu. Começar a descontar nos caminhões da Secretaria de Obras, na Secretaria de Educação, o que tem a ver uma coisa ou outra. Então, a gente vai estar reunido com a equipe e vai avaliar direitinho, para ver se a gente pode continuar aí na sexta-feira, se não me engano, e no sábado, mais um show que tinha aí, um evento. Eu quero dizer para você que o trabalho da Prefeitura, dos nossos secretários, não para. Ele vai continuar. Claro que nós temos que tentar conversar e prestar atenção para achar a melhor maneira e seguir em frente. Não estamos aqui para ficar criticando, falando mal. Eu falei ontem, durante o discurso, durante o evento da festa, no início do ano, quando nós começamos a trabalhar, nós começamos com um médico só. Começamos com uma pá cagadeira só, uma caçamba só. Muitos me pediram para que eu colocasse os carros velhos, quebrados, no meio da rua. E eu fiz ao contrário. Nós levantamos a cabeça e fomos atrapalhar. É tanto que recuperamos as máquinas e colocamos aqui para dizer o tanto de equipamento que temos. Mas a gente acredita que, continuo sempre falando, que com a vontade de cada um e a dedicação de cada um, quando um faz a sua parte, as coisas melhoram. E continuo falando com a minha frase que construímos no decorrer desses dois anos que estamos aqui, dizer que sim, é possível melhorar. Basta nós fazermos a nossa parte. Nós não podemos compartilhar com isso que aconteceu. Basta cada um dar o melhor de nós para ajudar o próximo, ajudar o nosso município. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL